Olha pessoal, aqui é a praia da armação, é a praia onde há uns anos atrás o mar invadiu aqui ó, por isso que hoje tem um calçador de pedra aqui, ó, que eu fiz um calçador de pedra aqui, mas na terra é a ilha chamada de patadeira, que a gente atravessa lá no centro de patadeira, aqui é o lugar onde há que ativa nós, olha as casas aqui no mercado, algumas casas aqui foram perdidas,